Eu estou aqui para participar com vocês, na Band News, com dois jornalistas que vão participar também aqui como palestrantes na Abrage. Eu vou convidá-los para entrar no ar. Primeiro, eu vou chamar aqui o Fred Santana. Ele é responsável pelo site Vocativo. Ele é baseado em Manaus. Não é a primeira vez que ele participa da Abrage. E ele vai participar de um debate sobre a importância desse jornalismo colaborativo, o jornalismo investigativo e o jornalismo local. Fred, com a importância do Congresso? Bom dia, Rosiane. Bom dia a todos os ouvintes, Rafael. É muito importante que no momento em que a imprensa foi tão desafiada nos últimos anos, seja pela pandemia, seja pela cobertura das eleições, seja pela cobertura da exploração da Amazônia, que a gente compartilhe experiências e compartilhe também acolhimento. Para que a gente possa aprender uns com os outros. Como cada um apura dentro dos seus contextos, as suas regiões, os seus estados, para que a gente possa sim tirar, evoluir. Cada um com essa contribuição pode aproveitar e se tornar apuradores e jornalistas melhores. Então, é muito importante nesse momento para que a gente possa compartilhar essas experiências e acolhimento também. Porque muitos aqui passam por esse tipo de assédio, por esse tipo de ataque, por uma série de situações que são dedicadas. E no momento em que você encontra os colegas em debate, traz esses problemas aqui, para que todo mundo pense junto, a gente pode encontrar soluções juntos também. Então, é fundamental. Fred, é um momento de crise no jornalismo. Aí a gente tem um contexto de uma influência muito grande. E a gente tem muito abertamente isso acontecendo no estado do Amazonas. O poder desses releases, a reprodução de release. Muitas vezes, quando os jornalistas, as redações fazem matérias, é reproduzindo conteúdo de release, a comunicação oficial dos governos. E se perde muito de ouvir o personagem, ouvir a população, ir à rua, saber o que está acontecendo nas portas dos hospitais, o que está acontecendo nas comunidades indígenas. Então, é um momento de maior crise do jornalismo que a gente vive hoje? É um momento que a gente precisa começar a repensar alguns conceitos e algumas posições. Se é um momento que existe essa crise, também é um momento em que há muita demanda pelo nosso trabalho. A gente viu agora nas eleições, na Amazônia, como eu falei, e na pandemia. É um momento de reciclar, talvez de refletir sobre o nosso papel e pensar quais alternativas a gente pode oferecer para ir além desse tipo de conteúdo superficial. Eu acho que, de tempos em tempos, é sempre importante que a imprensa repense o seu papel e a sua posição na sociedade. Nada melhor do que esse congresso em que a gente vai pensar junto, para que isso possa ser uma realidade, para que a gente possa repensar agora como buscar novas alternativas de conteúdo também.